Estava programado para acontecer a festa de virada de ano no dia 31 a partir das 22 horas aqui na Praça Durvalinho de Oliveira que fica na região central aqui do município de Rolim de Moura, estava programado para acontecer a festa de revelhão visto já que no ano passado essa festa não aconteceu, mas a administração municipal tinha programado para realizar nesse ano de 2021 a virada para o ano de 2022, essa festa aqui nessa praça. Porém, de acordo com as informações, o evento foi cancelado devido ao aumento nos casos da Covid-19, tanto aqui no município de Rolim de Moura quanto nos demais municípios do estado de Rondônia Ainda conforme as informações, essa medida visa prevenir a população de um novo caos como ocorreu nesse ano de 2021 Além de frear também a vinda de variantes da Covid-19 na cidade, como a Omicron, que já tem um caso registrado no Brasil